Meus putos, antes de começar a ver a zoeira, desativem o adblock, pra não foder o esquema, e mete aquela dedada no like, porque se tiver alguém fazendo coisa errada, a gente come já. Avermídia Brasil, placa de capturas e equipamento de som para gamers, seja o nosso parceiro, link na descrição. Fala meus putas, aqui que deu valor pra vocês, é o SMzinho, amigos, vamos voltar com a jogatina do blood fucking baby bitch, mano, fucker baby, mano, brother, blood, brother, que doideira, enganchou e foi tudo, manda pau no cu da cara nervosa, só isso mesmo que não tem aniversário nessa porra não, hein, manda pau no cu, você sabe porque na Twitch só aparece a opção de 1080 pra assistir a perda do Matheus, dependendo do stream, amigo, ele não tem a opção de mudar a qualidade, que geralmente você precisa ter a parceria com a Twitch, ou ser afiliado, ou então ter no mínimo 60 pessoas assistindo, cara. Manda pau no cu, é, do Juninho, aquele porco que quer ficar igual o Tiago York, com aquele cabelo de vagabundo a suja, a perda do Vinícius, joga o Ninja Gaiden Black, a versão do Xbox, irei jogar, tô esperando montar o quartinho lá pra gente moralizar o bagulho, joga o Metal Gear Rising, a perda do Alan Zera, amigo, eu tô fazendo live dele, amigo, nesse exato momento que está rolando esse vídeo, eu não estou fazendo lá porque esse vídeo saiu às 18, mas às 20, geralmente, está tendo live de Metal Gear Rising. Manda pau no cu pro Clube dos Otários, manda pau no cu pro Mineiro, a perda do seu amigo Pelé, e para ele parar de comer pão de queijo e parar de bater poeta vendo o hentai, e perder o cabaço com a mulher de verdade, manda pau no cu do William Ferreira, joga o Cold Fear do PS2, vamos averiguar esse jogo aí, amigo, manda pau no cu do Washington e pro Levi, o veado que enche o quarto dele, o travesti roludo, todo domingo, manda pau no cu do José Augusto, o amigo imundo que apresentou o seu canal, Mela Baby, obrigado aí, José. Manda pau no cu pra galera de Pernamirim, Rio Grande do Norte, e aqui a galera te mama com força, amigo, brigadeiro, amigo, quase que eu li o bagulho errado ali, o bagulho é da merdas, e o bagulho é da Clippens, então, tamo indo na playlist de Black Metal, estamos adiantando bastante a jogatina, estou pegando o esquema da segunda fase do Ludwig, mas o problema é que meu personagem sozinho não consegue nessa treta, né, eu precisaria do Jubirildo me ajudando, mas, como só pra ele ter silicone, ele acha que o peito dele é capirotada, mega, e sim, a galera tá falando, joga com o Chevy, agora que eu vi no salvo aqui que eu não tinha lido, é, pra jogar com o Chevy, que ele é um streamer, na twitch.tv, é, cara, o Chevy possivelmente não me conheça, amigo, e se ele conhecer, acho que ele não vai querer socializar com o outro nordestino, mas caso queira, tampa aí pra jogar, fazer jogatina de Battlegrounds, vou nem pegar ali porque vai dar azar, velho, de Battlegrounds do amor e da sinceridade, amigo, mas é isso aí, a galera não me conhece, sou eu que conhece o pessoal e foda-se, vamos tocar o terror. Cara, eu acho que eu vou chamar o Vitor Kretz pra tentar me ajudar, velho, isso é se ele tiver disponibilidade, que da galera sim, ele é o menos estrela, né, amigo? Aliás, o cara não é estrela, na verdade, né? Vitor Kretz, põe no seu cu, amigo. Rapaz! Perfeito, perfeito. O jogo começou agora, o cara já morreu, velho, isso é um ladrão, né, velho? Perfeito, perfeito, perfeito. Quem sou eu, né, quem sou eu? Who am I? Who am I, amigo? Vamos tentar, vamos tentar sozinho, né, velho? Porque o cara me abandona, pô, no clímax da fight, tá ligado? É foda. Eu percebi que são três pancadas, três ou quatro, pra que eu possa derrubar o boss, tá ligado? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Foda que quatro pancadas é muita coisa, velho. Travou? Ai, amigas, é isso aí, mais uma vez. Cara, eu não sei o que é que tá havendo. Geralmente, o OBS, ele... Tem hora que ele trava a captura do PS4, velho, tá ligado? Eu não sei se tá tendo alguma falha na placa de captura com o PC, porque isso tá acontecendo constante, tá ligado? Até um tempo atrás não acontecia. Eu vou tentar reinstalar os drivers, eu vou ver o que é que eu posso mexer aqui. Porque o OBS, ele me ajuda bastante, né? Essa questão da... Da... Da captura do bagulho, né, velho? Porque ele já deixa sincronizadinho, bonitinho. E o trabalho... Diga-se de passagem que é reduzido, né, velho? E aí, é isso aí. Enquanto eu falo, eu não posso falar enquanto eu jogo. Porque eu falo, eu jogo. Eu me concentro de uma coisa ou de outra. Tem condições não, em duas não. Mas o bom é que... Tô sempre monitorando, velho. Pô, vou dar uma chance pro Jubirida aqui, velho. Vou chamar esse filho da puta aqui. Into this mortal hell! Ah? Na moral, velho. Esse álbum do Naptimition é do caralho, meu irmão. The world we left behind, é? Censa... Cion... Nále. Ha, ha. Rapaz, o foda é que eu tento ajudar ele de toda forma possível ao NPC mas mas ele apanha pra caralho, não sei o que é isso não ele tem um ímã de pancada, né velho espero você chegar aqui, do meu lado obrigado amor, vamos embora pega ele desgraçado cara, você vai sumir de novo não, né velho puta que pariu agora é minha vez de morrer, é uma merda porra a gente tava indo super bem, super do caralho fora esse filha da puta apanhando aí sozinho do nada, querendo enfrentar o bicho o cara é um negócio de terremeto e o cara fica aí de de peito aberto, que porra é essa nem inteligência artificial não é só artificial mesmo porque a inteligência não tem essa merda é estilo tá ligado, o gordinho jogando bola o gordinho jogando bola reflete esse NPC vamos lá, quem é o gordinho jogando bola? ou ele é o zagueiro, ou ele é o goleiro por quê? qual a função do zagueiro do goleiro? nada é aquele cara que o time tá bom e fala, ah velho a bola não vai chegar no gol então bota o gordinho pra jogar finge que ele tá jogando ah, ele é zagueiro ah, deixa pra lá, bota pra ele correr assim mas não vai fazer muita diferença não tipo, é isso aí ele é o gordinho do futebol NPC filha da puta de novo essa merda, velho de novo de novo, né? tá ligado? ainda bem que eu vi cedo ainda bem que eu vi cedo se fuder, meu irmão que porra é essa, rapaz? o bagulho tá congelando a tela, velho é do próprio OBS, porra vou ter que usar agora o dispositivo da Vermity Air ou de captura, né, velho porque, porra, o OBS em vez de me ajudar ele tá fudendo o meu jogo, porra ele tá fudendo o meu jogo, ok? cadê você? Jubi isso, Jubi chega infragilizado tudo que eu quero é você fragilizado aqui, velho porra, velho na moral mesmo, na moral mesmo, velho na moral mesmo, na moral mesmo, na moral mesmo como é que os caras faz um caba tão empecil com tão burro desse jeito, velho? porra, vai tomar no cu, Filosoften faz um bagulho que passe faz um cara que tem esquiva, porra botaram no cu a esquiva do do NPC isso aí que eu tô entendendo botaram um pé dele no cu é o saci porra, se ele não tivesse uma perna porra, do caralho a gente ia saber que ele não ia esquivar porque ele não tem condições ou ele se movimenta ou ele cai o daí de uma zoom, porra agora, porra o cara botar o cara com duas pernas com arma da desgraça com movimentação da peste mas botar um esquiva uma porra do inteligência com esquiva, meu irmão é só isso, porra só que, vai bem acabou tomar no cu, meu irmão até o Michael Jackson faz um movimento de esquiva na dança dele, porra tomar no cu, porra, do NPC vou sozinho agora eu e o mundo eu e minha fé porque a fé move montanhas doideira, né, velho esse cara é quase um filósofo, velho mas tem coisa errada aí nessa frase foda-se oh e aí e aí e aí e aí Oha! Oh! Porra! Na moral mesmo! Na moral mesmo! Vai! Vai! Vou deixar me matar! Porra! Eu tava no embalo com o caralho entrando no meu quarto! Caralho! Ah! 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 Porra! Isso me irrita, velho! Mas me irrita de certa maneira que é de doer o cunhão, velho! É de doer o cunhão, meu irmão! Todo mundo chega na hora da boss fight! O povo liga! Toca música merda! Dá desgraça, velho! Dá desgraça! Que é pra não matar! E essa porra travou de novo, meu irmão! De novo! Ah! Voltamos! Voltamos! Porque tá foda! Hoje tá foda! Travou! Cara! É! Eu acho que eu já travou umas 6 vezes, velho! 4 sei lá! Foda-se! Foi vezes pra caralho, meu irmão! Eu tô suado! Eu tô puto! Tá tudo atrapalhando hoje! Tá tudo uma merda, velho! Esse cara, ele não quer morrer quando eu jogo bem e dar alguma desgraça! Pera! Pera! Isso aí! Ele não... Meu irmão, eu tô suado, velho! Bicho! Na moral mesmo! Ó o bicho aqui! Eu acho que eu devo tá brilhando aqui, velho! Vai tomar no cu, velho! Tem que começar a deixar a porta trancada! Aí eu tranca a porta e reclama! É foda! Não dá pra entender! É foda! 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 Obrigado aí, olha o que tem aqui Uma pilastra, uma pilastra É a cabeça disso aqui que eu tenho que dizer Olha o que tem ali, olha o que tem ali Olha o que tem nessa merda Tudo tá ruim, tudo tá de ruim hoje, velho Porra, hoje tava com caralho Eu cheguei, eu desvei de uns 10 ataques do cara da segunda forma 10 Ou foi mais Pra mim é uma novidade isso aí, tá ligado É um evento grande É uma copa do mundo pra mim esse negócio Eu tô suado pra caralho Eu tô ficando incomodado, velho O chroma aqui deve tá preto já, de tão suado que eu Derramei nessa bosta Eu tô ficando incomodado, velho CIDADE NO BRASIL MÁS 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 O que é que está acontecendo? O que é isso? O que é que tem aqui, véi? Por que, véi? Por que, por que, por que? Por que? Tô uma pilaça no mesmo caminho, véi? Porra, véi. Na moral, véi. Na moral. Na moral mesmo, véi. Na moral mesmo. Porra, tem aquele. No meio do caminho tem uma pedra. Mas aqui é uma pilaça no meio do caminho. No meio do procedimento. Hoje, rapaz, hoje tá de tudo. É tudo pra não matar esse cara, véi. Tudo pra não matar esse cara. Eu não sei o que é que tá acontecendo, não, véi. Eu não sei se eu joguei um Paralepípeto na cruz. Eu não sei se eu vendi alguma coisa pro Satanás. O Paralepípeto tá dando errado, véi. O Paralepípeto tá dando errado, véi. O Paralepípeto tá dando errado, véi. Diga! A CIDADE NO BRASIL 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 Foram-se A CIDADE NO BRASIL